De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E hoje você vai aprender tudo sobre alergia, com Brianna Nicoletti, que é imunologista e alergista. Oi, Fernando. Obrigada por estar aqui. É um prazer. E vamos falar de coisa bem interessante aí, porque na alergia a gente tem vários mitos, várias dúvidas, e a ideia é tirar um pouquinho delas aqui. É isso aí. Fique com a gente.